Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês. Hoje é mais tarde, né? Falei pra vocês de manhã. Olha o Spike lá na porta. De manhã eu prefiro, se tiver que sair, sair à tarde, né? Senão durante o dia eu não rendo nada. Mas a tarde a Dani marcou com a moça do lado, esqueci o nome agora da negócio dela, pra gente olhar os vestidos, sabe? Vou lá experimentar, né? Como eu disse pra vocês, com o negócio do chá revelação, a gente largou meio de lado, né? Ficou meio esquecido, mas tem que olhar agora, porque senão chega o dia, né? Vem aí, é rapidinho que chega. Aí, vamos lá hoje? Como eu disse, né? Vamos experimentar, ver o que é que ela tem lá, ver se a gente gosta, né? Se gostarmos, ok, vai ser ótimo, que aí não precisa sair atrás de nada mais pra olhar, né? E aí é isso. É mais pro finalzinho do dia. Enquanto isso, ainda vou ajeitar, ver aqui o que é que eu vou fazer pro almoço, enfim. Vamos passando aí o dia inteiro junto comigo, tudo que ficou acontecendo por aqui, né? Vou compartilhando com vocês. Espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar aqui comigo. Minha rotina doida, que eu não sei nem o que é que vai acontecer por aqui hoje, mas... Tudo que acontecer, vocês vão ficar sabendo. Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Não foi inscrito ainda, me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E vamos embora aí comigo, vamos ver o que é que eu vou ajeitar pro almoço hoje. Gente, aqui eu vou preparar uma salada com essas batatas. Essa salada bem diferentona. Nunca fiz aqui. Fazer hoje tá calor, então eu vou fazer fria. Olha, só que primeiro, eu vou cortar aqui essas batatas. Eu vou cortar elas assim, ó. Ó, todas mais ou menos do mesmo tamanho, né? Precisa ser exato, não porque fica difícil na faca. Mas, corta mais ou menos o tamanho igual assim, pra hora de cozinhar, né? Cozinhar numa boa, essa salada, tipo uma saladinha portuguesa, sabe? Aqui, olha, eu já coloquei água pra esquentar nessa chaleira. Vou colocar aqui, vou colocar as batatas aqui pra cozinhar. Eu vou colocar o sal. Vou colocar sal suficiente pra elas cozinharem, porque a batata absorve sal super fácil, né? Então, é uma quantidade pra na hora que terminar de cozinhar, ela já ficar bem gostosa, porque... Não ficar tão sem graça. Agora, vamos esperar cozinhar aqui essa batata. Vou tampar, até ferver. E depois ficar de olho, porque ela não é pra derreter, só pra ficar macinha, mas sem desmanchar, né? Enquanto a batata tá lá cozinhando, eu já vou preparar aqui, olha, cebola. Vou cortar essa cebola, assim, ó, em tiras. Não precisa ser muito fina, não precisa ser grossa também, né? Pode ser se você gostar de cebola, né? Porque isso aqui é uma salada pra quem gosta de tudo isso que eu tô colocando, né, gente? Porque eu coloco um tamanho grande, né? Geralmente tem gente que não gosta de cebola, por exemplo, corta ela bem miúda pra sumir. Mas nesse caso, eu não quero que ela suma. Ó, vai ficar assim, olha. Cortando assim, em tiras desse jeito. Cortando assim, olha. Agora, olha, vem aqui com, assim, ó. Aí vem com vinagre, assim, pode ser de álcool mesmo. Coloca um pouco nela. Um pouco assim, né, uma quantidade razoável. E aqui eu vou mexendo ela, de vez em quando. Eu passo aqui, vou dando uma mexidinha nela e vou deixar ela reservada aqui. Aqui, olha, eu tenho pimentão verde e vermelho. Vou picar ele também, sem tiras. Não grossa, sabe? Mais fininha. Aqui as batatas, ó, já cozinharam. Então, assim, tem que ter cuidado. Cozinha bem rapidinho, gente, pra não desmanchar, né? Vou colocar aqui, olha. E vou continuar cortando o verde agora. Vou colocar também um tomate. Mas aí já é a gosto. Se você não quiser, nem precisa, né? Vou cortar ele assim também, ó. Fatias, do mesmo jeito, assim, do batata, do pimentão. E no caso, eu tirei a semente, né? Tomate, eu sempre tiro a semente, gente. Só não tiro o miolo, porque o miolo eu gosto muito. Todo mundo gosta. Então, eu tiro só o... Só a sementinha mesmo. Aqui, eu tenho também, ó, azeitonas. Nesse caso, essas aqui são azeitonas verdes mesmo. Sem caroço, né? Mas pode ser preta também. Azeitona preta fica uma delícia também. Só que, no caso, hoje eu não tenho. Vou usar essas aqui mesmo, as verdes. Aí, gente, agora, olha. A cebola, coloquei vocês aqui nesse tripé. Porque acho que o outro tava muito pertinho, né? Não sei. Agora aqui, não vou lavar a cebola. Ela tá aqui, ó, no vinagre, como eu disse pra vocês. Não vou colocar toda, porque é muita, né? Mas eu vou pegar aqui uma quantidade. Só tirar assim o excesso, ó, de vinagre. E vou, ó, colocar aqui. As azeitonas pretas também iam ficar mais bonita aqui, né? Porque as verdes, ó, nem apareceram direito. E aqui, nessa hora, você capricha no seu tempero aí de salada, viu? Eu, basicamente, vou temperar com vinagre, azeite e sal. Mais nada, gente. Acho que isso já vai ser suficiente. Nem o chimichu, que eu adoro. E colocar assim, que eu coloco em tudo, né? Mas, acho que nem ele eu não vou colocar aqui. Vou experimentar o sabor, né? Pra eu ver. Mas, se você quiser também, pode ainda fritar uns dentinhos de alho, fatiar ele, fritar. Deixar dar só uma douradinha e jogar também, né? Mas, no meu caso, eu nem vou colocar, porque, olha só. Tem muita coisa com sabor forte aqui, né? Então, pra mim, esse daqui já tá bom. E, como eu disse pra vocês também, dá pra fazer no fogo. No caso, esse daqui agora, tacava numa panela com azeite. Já tacava tudo, temperava e faz quentinha. Mas, eu vou fazer fria mesmo, ó. Agora, já vou vim com as batatas. Pra gente colocar aqui. Coloquei aqui, ó, nessa vasilha maior. Porque, a outra ia ficar pequena, né? Pra eu misturar. Agora, eu vou acrescentar a batata, como eu já disse pra vocês, né? A batata tá cozida com um pouco de sal. Vou colocar um pouquinho de sal aqui nesse... Na salada, no caso. Aí, aqui, olha. E, não ia colocar nada, mas eu tenho manjericão. Vou colocar um pouquinho de manjericão. Azeite. Aí, coloca a quantidade de azeite que você achar ideal aí, mas bem gostoso, com mais azeite. Vou colocar só um pouquinho de vinagre. Que a cebola já tá... Deixei ela de molho um pouco no vinagre, né? Agora, eu vou vim aqui com a batata, ó. Cozida e fria. Como a batata já tá com salzinho, então é só pra ela pegar aqui o gostinho de tudo, né? Com o pimentão da cebola. Fica muito bom, gente. Jeito diferente, né? De fazer a batata. A gente faz sempre purê, escondidinho. Com maionese. Tem muito jeito de fazer a batata. Agora, eu vou experimentar aqui o sal. Olha, gente. Tá perfeito, viu? Sem contar, fica muito bonito, né? E as azeitonas super combinam com a batata, né? Muito bom. Agora, eu vou colocar de volta aqui, ó. Nessa vasilha. E assim ficou, ó. Bem bonita, né? Assim, ó. Ficou a salada, né? Prontinha já. E nem mostrei o resto, porque na verdade, eu só fiz, ó. Só o arroz mesmo, branco. Porque já tinha... Ah, fiz suco de limão de novo, ó. Já tinha carne, ó. Que eu tinha feito ontem. Então, nem... Só fiz mesmo a salada e o arroz. E aqui tem feijão. Vou esquentar agora. Tava refogado já também. Tava refogado já também. Tava refogado já também. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O outro, gente Tchau Mais um, gente Tchau É isso, minha mãe experimentou mais um, já é o vigésimo Tchau Tchau Vai embora na dúvida ainda Vai, vai confirmar com meu pai Eu pedi ao lado do meu marido No, no jeito, no jeito No jeito que você gostar Mas, nossa, vocês viram aí os vestidos, né, comentem aqui, como eu disse pra vocês, qual vocês gostaram mais, mas, gente, é um mais lindo que o outro Nem precisava experimentar tantos, mas, nossa, dá vontade de ficar experimentando todos lá, ela ainda queria que eu experimentasse mais, falei, não, pelo amor de Deus, chega Porque, sei lá, fora de Deus, né, mais que eu estou aqui, lá, por cá, eu sei lá, eu, eu estou lá, melhor dizendo, eu estou lá, não é o demais, mas, acho que foi aquilo, meio bagulho legal lá. E é isso, no mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo, tchau!